Como que abre isso aqui? É, botão... Opa! Eita, desculpa. Oi! Oi, tudo bom? A casa é minha agora. Eu cheguei na casa... Eu cheguei na casa matando o cara. A casa é minha agora. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Fechar aqui. Oi, vai embora. Sai da nossa casa. Deixa os mendigos do lado de fora. Desculpa, desculpa. Oi, mãe, namora. Eu juro que eu não tô fazendo o propósito. Fica aí, rapaz. Tu é bandido. Tu é bandido. Sai da minha casa. Me dá esse bloco. Me dá esse bloco. Pode me passar. Pode passar. Eu tô... Olha só, olha só. Ah, tá caindo pela... Tá caindo pelo ouvido dele. Ah, que vontade de cagar. Tô saudando a Rússia. É essa mesmo, é essa mesmo. Só se você não se porta, claro. Não, me importa não. Não importa não. Ó, minha casa, isso aqui tem uma lavanderia, ó. Caso tu tenha roupa suja. Eu tenho roupa não, eu ando pelado. É, e menos água. É igual eu aqui, ó. Tô todo sem roupa aqui. Só tenho essa coisa aqui na minha testa. Não, tem bagulhinho na mão aqui, ó. Tem uma luva. É minha mão. É que eu tenho elefantíase. Ah, entendi, entendi. Que porra é essa aqui na tua cabeça ali que eu vi? Na tua mãe, ó. Na cabeça de abro... Que porra é essa aí? É meu capacete. Que porra é essa aqui? Essa aqui é... É o Jordinho. É o Jordinho. Quando a gente tá fora de casa, ele fica aqui cuidando de casa. Ele é igual a tu. Desculpa. É sério? Ó. É igualzinho, ó. É meu primo. Não, é igual a ele. Não é igual a tu não, porra. Ó, mãe. Cê me deixou triste agora, mano. É igual a ele. É meu primo. Tu me deu uma garra e eu nem percebi. Te deu uma garra. Agarra o meu pinto. Opa. Isso aqui é um baú ou um tapete? Isso aqui é um tapetinho. É pra limpar o pé, mas... Ô, cê quer o... É um baú, porra. Não, tapete é meu tap... Ô, Totone, tá quebrando o nosso tapete aqui, ó. É um tapete, velho. Tá quebrando o nosso tapete, mano. É a entrada pro buraco aqui, é o tapete. É, tapete peça, né? Tapete peça. Quero um martelo. Me dá um martelo desse aí. Desse daqui? É, por favor. Nossa. Ô, mas cê deu o piorzinho pra ele. Ô, chega perto desse cara aí, não. Chega perto desse cara aí, não, mano. Eu dei o que eu tinha. Ele vai te dar um machado de pedra, mas ele tinha muito mais. Já eu te dei um machado de madeira e era tudo que eu tinha. Ah, você me deu, você me deu com carinho, então. Desculpa. Filha da... Faleceu arrombada aqui atrás. Faleceu arrombada aqui. Eu vi ele... Ô, meu Deus do céu. E desculpa. Cadê ele? Cadê ele? Toma aqui, ó. Presente. Ele tá aí, ó. Desculpa, calma. Não era isso. Zezão, tem uma missão pra gente. Tem uma missão pra gente. Bora, bora fazer missão. Tem que fazer o quê? Matar o Demor logo? Não, a gente tem que achar o portal pra ir pro inferno. Bom, a gente vai de onde? Você tem dinheiro pra passar? Não, tem eu não, rapaz. Cheguei agora. Então a gente tem que pegar... Então a gente vai ter que procurar dinheiro. É pra cavar onde? Pra cavar aqui, onde você quiser. Do lado... Qualquer lado aí que você cavar... Encontra barro. Lembra que eu te ensinei aí o que é barro? Eu quebro com isso aqui? Quebra com isso daí. Tá bom, vou achar barro e... Quando eu achar barro, eu te dou o barro. Beleza. Isso. Aí a gente... Sempre que eu achar barro, eu solto o barro pra tu. Eu solto o barro. Beleza, eu vou soltar o barro. É quebrou pra cá, ó. É quebrou pra cá, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Eu vi ele quebrou pra cá, eu quebrei aqui. Não era culpa pra mim, não. O doutor não sabe o que faz. Não escuta os cadernos. O Datrim, ele entrou agora no Minecraft. Ele não sabe o que faz também. Eu sou muito experiente aqui. Eu sei fazer muita coisa. Eu sei cavar, sei fazer vela. Vamos fazer vela mesmo? Agora sim, ó. Agora eu fico com uma vela na mão e outra pica reta. Pô, foi que eu não bato com a mão esquerda. É foda. Eu bato só com a mão direita. Foda, vai se cavar isso aqui na mão, uma parada. Ô, gente, o que eu sei, gente? Desculpa, eu batia alguém ali. Caraca, tu me assaltou daí, mano. Deixa eu me afastar por medidas. Opa, bandido. Ai. Ah, consegui. Consegui passar pra mão. Agora vai ficar bonito. Agora eu vou cavar aqui uma beleza, ó. Uma mão na tocha e outra na mão na pica reta. Ah, quando eu fico agachado, eu não consigo sair da pedra, né? É. Ah, isso aí é tecnologia avançada. É muito difícil pra mim. É o futuro. PR é essas coisas aí, tecnologia pura. É tecnologia demais, meu Deus do céu. Achei barro, tô rico. Achou barro? Achei muito barro. Como a gente vai comprar passagem de ônibus mesmo? A gente vai... Quem disse que a gente ia comprar? A gente vai pegar barro e vai vender depois pra comprar passagem. Não, velho. Não, a gente vai achar o barro. Vai se vestir com barro, tá ligado? Ah, sim. Aí a gente vai lá pra... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Não é, não? É, a gente vai pra puta que te pariu lá. E vai ter os ônibus lá, né? Aí a gente vai ameaçar eles com nossas roupas de barro, tá ligado? Aí a gente vai intimidar eles. Aí a gente mostra o barro pra eles e eles pagam a passagem. Eita, 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 eita. Aqui tá muito... Gente. O que foi? O que foi? Aqui é muito bonito. E é muito medonho. Tem um demônio ali. Corre daí, Zésio. Corre daí. Jorginho, eu já falei pra tu que você não é legal. Gente, Jorginho tá vindo atrás de mim. Tony, Tony. Jorginho, tô, Tony. Tô indo te salvar. Vem, Jorginho, vem, Jorginho. Puta que pariu. Eu vou te salvar. Mata ele, mata ele. Toma. Jorginho, filha da puta. Tem outro, tem outro Jorginho. Sai, costela. Toma, costela. Toma, costelinha. Costelinha, filha da puta. Toma. Gorno. Burro. Bobão. Costelinha morreu. Ui, mocego, eu tô me enxergando. Eu pensei que era um rato passando. No meio da tua tela, tá ligado? Sim. Dentro do teu VR tá passando um rato. Sai, filha da puta. Sai, Demogorgo. Morre. Eu tô segurando uma vela. Automaticamente eu tô vendo iluminado. Será que eles não vêm atrás de mim porque eu tô segurando uma vela? Eles vêm, eles vêm, eles vêm. Puta que pariu, ali ó. Aí, ó, bicho verde. Tony! Ele chorou igual uma gringadinha. Não, 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 não. Grito demais. Costelinha, costelinha, costelinha. Não sabe brincar, não brinca, costelinha. Não tô nem te batendo. Costelinha, pela mão de Deus. Gente, costelinha tá puta. Toma. Puta que pariu, costela. Gente, eu vou rir. Tem que achar a casa desse baiano. Aí, ó. Deve ter sido essa escadinha. Valeu, valeu. Se não fosse só informações de mão. Boa noite, Jorge. Calma. Cario. A gente tá trabalhando, a gente tá se forçando, trabalhando, cavando a porra toda, filha da puta. E esse cara aqui em cima, parada aqui, mano. Fazendo porra nenhuma. Eu não tô conseguindo mexer, eu não tô conseguindo mexer. Não tá se mexendo? Se mexer, eu não tô se mexendo então, filha da puta. Se mexe, corno. Se tem paralisia, não brinca. Toma, toma. Toma, filha da puta. Toma, toma. Calma aí, se eu boto a minha luva de boxe, vem. Ô, porra. Vem, deixa eu... Aí, botei a luva de boxe, o maluco foi embora, otário. Onde que é a passagem pra Disney, mano? Aqui, ó. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Muito obrigado. Aí, tu bateu a cabeça na parede aqui, ó. Deixa eu abaixar a cabeça aqui, porque eu vou ficar batendo na parede... Ah, não dá pra baixar, né? Se eu abaixar, ele fica... Ô, vou fazer aqui uma abertura aqui. Ai, minha cabeça. Sai, calma. Sai, calma. Toma. Toma. Toma, bobo. Toma. Filha da puta. Matei o costelo, gente. Matei o costelo. Ai, puta que pariu, tá cheio de Jorge no meu lado. Isso, isso. Isso, vem, Jorge. Vem, filho da puta. Toma! Caralho, deixa só uma na boca do Jorge. Não aguenta cinco minutos de porrada contigo. Não, não aguenta mesmo, não. Agora, o que a gente faz? A gente continua cavando? A gente achou um buraco enorme, velho. Aqui tá cheio de minérios, cheio de barro, tá ligado? Pra gente explorar o buraco, né? Vamos adentrar o buraco, isso. Vamos entrar profundo nesse buraco aqui, Zé. Então, beleza. Eu vou entrar fundo nesse buraco. Vamos entrar fundo nele. Tem que olhar as beiradas do buraco aqui, ó. Tem que socar bem os buracos pra poder chegar mais fundo, né? Olha aí em cima, eita, porra. O que aconteceu? O buraco escumeu? Caiu um costelho aqui na minha costela. Costelinha fora, costelinha. Costela bateu na minha costela, velho. Não dá pra brincar com o costelo. Costelo é muito bruto. Não dá, mano. A gente vai brincar, o cara não sabe brincar, mano. Sim, exatamente. É o que eu falo, costelho, você não é chato, costelho. Ele fica de negocinho. Achei barro. Achei barro? É, barro do bom, barro do bom. Aquele gostoso de comer. Nossa, daquele que tu coloca um sal em cima, faz aquela bolacha, né? Sim, gourmet, 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 nossa, é muito bom, cara. Esse é bom demais. Meu favorito, velho. Eu comia demais quando eu era criança. Ainda como, na real, porque não tem muita coisa que comer. Que triste. Achei mais barro, pelo amor de Deus. Eu tô muito rico. Caralho de ferro, quebra rapidinho mesmo, que delícia. Hum, hum, né? Não falei, mano? Muito bom, muito bom. Se quiser outro, ó. Quando essa aqui quebrar, eu quero mesmo. Vou, vou, vou te ensinar como é que faz. Não, não, não. Só fazer pra mim, tá bom. Pô, aí tá complicado a situação. Daqui a pouquinho a gente já tá por dentro do inferno, já, hein? Ah, aí o bagulho fica doido, hein? Tá bom, fica doido. Achei um buraco aqui. Achou outro? Caramba, tô indo. Achei um buraco muito louco. Tem água, tem lava. Ué, como, ué? Tu anda, a água sume? Coloquei uma tocha da onde tava saindo água. Ah, aí água... Coloquei uma vela. Aí tu apaga a água com fogo? Aham. Nossa. É aqui, ó. Muito realista esse jogo. Cuidado aí, aí vai abrir o fogo. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Pronto. Ah, e não é realista também demais, né? Tu botou a vela, a vela não secou a lava. A vela, é, a vela não secou a lava. Isso aí, pelo menos. Olha só que mundão lindo. Muito bonito, né, Zezo? Fica atrás de mim aqui, bora fazer a cena do Titanic? Cuidado pra não cair aí, porque... Não, não vou cair não. Pode segurar aqui na minha bundinha, vai. Cuidado pra não cair, você tá muito na ponta. Eu vou botar uma rosinha aqui na mão, porque é mais bonito, né? Uma vela, uma rosa. Até eu coloquei a rosa aqui na mão, ó. Clica aqui, pariu. Tô vivo, tô vivo, Jorge. Ainda bem que tu teve bagulho de escalar. E aí, Zezo? Ah, agora eu uso. Agora que eu mostro o meu talento, ó. Agora sim. Caraca, tu sobe muito rápido. É, agora foi um pouquinho mais devagar. Só porque tu falhou, tu é vacilão. A character vai... A partidaOr Transcrição e Legendas Pedro Negri